Com mais de mil certificações e quase 80 troféus entregues, o Responsabilidade Social se tornou um evento cativo da Assembleia Legislativa. Realizado e previsto em lei, tem sido ferramenta de compromisso com uma sociedade melhor. Diversas instituições fazem parte da Comissão Mister, que envolve poder público e entidades de classe e que conduzem a certificação. Os anos passam mais e mais, empresas privadas, instituições sem fins lucrativos participam. E não é pelo fato de receber o símbolo desse reconhecimento, mas sim por contribuírem com ações como preservação do meio ambiente, por exemplo. Com o período de inscrições encerrado, o prêmio passa agora para o período de consulta pública antes da seleção. E veja também, projeto que prevê delegacia de combate à violência contra animais é aprovado. Empresas afetadas por desastres podem receber apoio para recomeçar. Combate a furtos de fios metálicos recebe aval do plenário e avança em Santa Catarina. E ainda encontro estadual de autodefensores da APAI é realizado na Alesc. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Termina hoje o prazo para eleitores com dificuldades de mobilidade apresentarem o requerimento junto à justiça eleitoral para utilizar a sessão adaptada. Como a ideia é facilitar a vida das pessoas que têm alguma deficiência, o curador ou curadora podem ir até um cartório fazer o pedido. Em Santa Catarina, quase 30 mil pessoas têm direito a utilizarem as urnas adaptadas segundo o TRE. O prazo para quem também pretende votar em trânsito, ou seja, fora de domicílio eleitoral, também termina hoje. Para solicitar a transferência temporária, qualquer cidadão que tenha interesse deve buscar uma unidade próxima para apresentar o requerimento. Deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que quer coibir a prática de furto e roubos de fios metálicos em Santa Catarina. A regra quer regulamentar algumas atividades em comércios que vendem produtos semelhantes. O texto vai à sanção. Foi aprovado em plenário, na sessão desta quarta-feira, um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é criar normas de funcionamento para as empresas que trabalham com sucata, como os ferros velhos, e assim combater os receptores desses produtos obtidos de forma ilegal. Segundo o autor, a ideia é que as empresas atualizem um cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Aquelas que não cumprirem a regra poderão ser responsabilizadas. Na justificativa, o PL destaca o prejuízo financeiro causado às concessionárias de serviço público em razão dos furtos, uma conta que é paga por todos os consumidores. Ainda durante a sessão, o plenário aprovou a admissibilidade de uma medida provisória para ampliar o rol de empresas prejudicadas por eventos climáticos, o Recomeça SC. A MP amplia o rol de empresas que podem ser beneficiadas com a linha de crédito do programa Recomeça SC, voltado à recuperação de empreendimentos afetados por desastres naturais. Inicialmente, apenas municípios em situação de calamidade pública eram atendidos pelo programa. Com a medida provisória, empresas sediadas em municípios onde tenha sido decretada situação de emergência também poderão acessar a linha de crédito, com juros subsidiados pelo governo estadual. O objetivo é fazer com que os recursos oferecidos por meio do programa cheguem a mais municípios atingidos por desastres naturais, permitindo a recomposição de estoques, reforma de estruturas, aquisição de máquinas e equipamentos, além de assegurar capital de giro para o comércio, indústria e prestadores de serviços. Com a aprovação da admissibilidade, a MP agora retorna para as comissões para análise do mérito e transformação em projetos de conversão em lei. E como falamos de assuntos relacionados a situações de adversidades climáticas, estamos prestes a enfrentar uma mudança brusca do clima. Hoje pela manhã, Florianópolis amanheceu com muita chuva e temperaturas amenas, na casa de 20 graus. Só que tendem a despencar nas próximas horas. Na Serra, Oeste e Planalto catarinense podem ter temperaturas negativas. Há risco de neve em alguns pontos. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu uma alerta e é importante estar atento pelo risco a diversos grupos, em especial pessoas idosas e aquelas que estão em situação de rua. Essa semana a gente tem a passagem de uma frente fria, que ainda deve provocar chuva entre quarta e quinta-feira, mas após a chuva se estabelece uma massa de ar polar, com frio intenso em todo o estado. E esse frio persiste até pelo menos no domingo. Deve ter bastante atenção com a população mais vulnerável, que fica suscetível a riscos como agravamento de condições cardíacas, respiratórias. Então, para esses dias a gente tem que ter bastante atenção. Nas áreas mais altas aí da Serra, a gente tem temperaturas negativas e até abaixo de menos 5 graus, mas de forma geral no estado a gente tem temperaturas próximas a 0 grau do oeste até os planaltos. Nas regiões litorâneas, essas mínimas ficam entre 5 a 10 graus nas manhãs da sexta e do sábado. Ainda temos sim a condição de neve, mas ela é bastante restrita a um período entre a noite de quinta e sexta-feira, bem durante a passagem da frente fria, porque é o horário onde ainda tem umidade e tem as temperaturas baixas que permitem a ocorrência de precipitação invernal, que seria tanto neve quanto chuva congelada. E também é importante destacar o risco para congelamento de pista, então para quem pegar estrada nesses dias ficar bastante atento. O inverno aí segue até o próximo mês, então ainda tem a possibilidade de outras ondas de frio, não se pode descartar. O que a gente espera, por enquanto, é que até o final do inverno seja mais seco, mas ainda assim tem possibilidade sim de outras ondas de frio até o final do esprevo. A seguir, projeto para instalação de delegacias de combate a maus-tratos a animais avança na Lesc. E já estamos de volta. Santa Catarina poderá ter reforço no combate à violência contra animais. Uma proposta legislativa que defende a instalação de delegacias para receber denúncias foi aprovada no parlamento catarinense. A ideia do autor da proposta é utilizar as estruturas físicas já existentes ou mesmo virtuais da Secretaria de Segurança Pública para coibir e investigar a prática de forma mais efetiva. Para ele, uma estrutura específica para esse fim possibilita o aumento de denúncias e a consequente penalização do cidadão que cometer maus-tratos. Ainda segundo o autor, as ONGs e entidades do terceiro setor estão sobrecarregadas com o combate desse crime. O projeto segue para sanção e regulamentação do governo do Estado. Com mais de um milhão de seguidores no Facebook, cerca de 500 mil no YouTube, o canal Vale Agrícola ganhou o coração dos catarinenses. Com fãs também no Brasil e afora, a jornalista Aline Leonhard traz informações sobre as atividades e vida no campo. A proposta surgiu da necessidade de um produto direcionado aos agricultores e que falasse a língua da comunidade rural. Natural de Aurora, no Alto Vale do Itajaí, o trabalho voltado para o jornalismo agrícola foi reconhecido pela Assembleia Legislativa na tarde de ontem. Ela recebeu uma moção de aplausos pelos serviços prestados. A jornalista Aline Leonhard, produtora e apresentadora do programa Vale Agrícola, foi homenageada pelo parlamento catarinense. Moradora do Alto Vale do Itajaí, ela é filha de agricultores e há quatro anos começou a usar o YouTube e outras redes sociais para mostrar um pouco do dia a dia de quem vive da agricultura. O Vale Agrícola surgiu com a ideia de retratar justamente a realidade da nossa agricultura porque a agricultura de Santa Catarina é diferente da agricultura do Brasil. Ela é formada principalmente por pequenos produtores que em pequenas áreas de terra conseguem criar seus filhos, conseguem se sustentar e pensar adiante. Então o programa registra essa simplicidade da agricultura desde as histórias dos nossos antepassados que colonizaram a região, que tiveram muita dificuldade, até o que a gente pode falar de tecnologia que temos mais de ponta. Como eu citei, hoje a gente fala da carroça, a gente conta a história da carroça, do carro de boi e a gente fala do trator, da tecnologia 5G que já está presente na agricultura de precisão. Então o programa tem essa mistura dos sabores, das histórias, das culturas do povo, principalmente de Santa Catarina. Atualmente o programa Vale Agrícola é sucesso de público com milhares de seguidores e milhões de visualizações. Transmitido semanalmente pela TV Brasil, o programa recebeu o prêmio de mais admirado da imprensa do agronegócio na categoria Canal Digital. A repercussão e visibilidade que a agricultura catarinense ganhou com o programa foi uma das justificativas para a moção de aplauso oferecida pela Assembleia Legislativa. A cerimônia de entrega foi realizada na sala da presidência do parlamento com a presença também do pai e da mãe de Aline. A homenagem foi proposta pelo deputado Milton Obos e aprovada pelos demais parlamentares. A gente está muito feliz, além da Aline ser lá do nosso Alto Vale, da cidade de Aurora, filha de agricultores, amigos nossos, ela mostrou através das histórias dos nossos agricultores catarinenses, ela conseguiu encantar o Brasil inteiro. Então, ela ganhou esse prêmio nacional como o canal digital mais admirado do agronegócio brasileiro, com o programa Vale Agrícola, que ela faz todas as semanas, e que é o único programa também que passa em TV no Brasil. E o nosso estado tem essa diversidade da pequena agricultura familiar e que é uma pujança fantástica e que tem uma história muito linda. E a Aline conta isso. E por isso, a nossa homenagem com essa moção que fizemos, para até incentivá-la mais nesse trabalho tão bonito que ela faz. Olha, eu fiquei extremamente emocionada, porque há 10 anos atrás eu estava trabalhando lá na roça, trabalhando por dia, ganhando um pouquinho só, e hoje receber um prêmio nacional, receber esse reconhecimento da Assembleia Legislativa parece muito melhor do que qualquer sonho que eu poderia ter. Na Comissão de Segurança, os deputados aprovaram pelo menos quatro projetos de lei. Um deles permite a instalação de tags em veículos oficiais de emergência para agilizar a passagem em praças de pedágios e a outra matéria quer dar mais apoio a vítimas de violência sexual como estupro. A Comissão de Segurança Pública aprovou diversos projetos de lei durante reunião ordinária. Entre eles, o PL, que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a fornecerem tags ou dispositivos eletrônicos para veículos das polícias civil e militar, bombeiros e ambulâncias dos serviços públicos de saúde. O objetivo é garantir livre circulação, estacionamento e parada desses veículos quando em serviço de urgência. A proposta está pronta para ser votada em plenário. Já outros projetos aprovados pela Comissão de Segurança Pública ainda precisam passar pela análise de outras comissões. Entre eles, o projeto que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada e o que reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades legalmente constituídas. Também foi aprovado pela Comissão o PL que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais para garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Eleições 2022. Os números divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral apontam aumento de mais de 23% em relação ao pleito de 2018. O prazo para registro de candidaturas terminou nesta semana. Santa Catarina terá a maior eleição da história. O fim das coligações nas eleições proporcionais, aquelas que elegem deputados federais e estaduais, fez o número de registros de candidaturas crescer significativamente. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, foram 966 pedidos de registro de candidaturas feitos por 28 partidos políticos. Um aumento de 23,21% em relação às eleições gerais de 2018, quando 784 concorrentes disputaram. Os cargos com o maior número de postulantes são o de deputado estadual com 606 inscritos e o de deputado federal com 307. Cada partido poderia registrar o número de candidatos para o número de vagas disponíveis mais um. No caso de Santa Catarina, 41 para a Assembleia Legislativa e 17 para a Câmara dos Deputados. Em 2020, nas eleições municipais, era permitido o dobro. De acordo com o TRE, mais de 5,4 milhões de pessoas estão aptas a votar. Um acréscimo de 283.730 novos eleitores em relação a 2020. As mulheres continuam sendo maioria, com 51,91% dos eleitores, enquanto os homens representam 48,09%. Já os eleitores que não são obrigados a votar, os menores de 18 anos e os maiores de 70, somam 523.761 pessoas. Depois do intervalo, APAES de Santa Catarina participam de encontro estadual aqui na Alesc. De volta. Começou hoje o terceiro encontro de autodefensores das APAES catarinenses. O evento, que segue até amanhã, reúne centenas de profissionais que buscam uma coisa em comum, estarem mais preparados para atender os usuários do sistema. O terceiro encontro estadual das APAES de Santa Catarina traz como tema principal tornar os catarinenses protagonistas da própria história. No caso dos autodefensores, que são o público-alvo do evento, é a oportunidade de se atualizar, buscar mais conhecimento. Os autodefensores são os responsáveis por defender direitos dos alunos das APAES de Santa Catarina. Eleitos pelos estudantes, são os principais atores para que as APAES tenham atividades mais atualizadas e com conteúdo voltado para quem depende das unidades para ter formação estudantil. Na programação, palestras com especialistas e orientações para aplicar nas APAES catarinenses. São quase 400 inscritos no evento. Eles representam as quase 200 unidades espalhadas pelo Estado. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é apoiadora do evento, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O encontro vai até sexta-feira no Auditório Antonieta de Barros, na sede do Legislativo Estadual em Florianópolis. A atividade tem transmissão ao vivo no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E com o fim do prazo para inscrições para a Certificação Responsabilidade Social, Destaque SC 2022, o processo entra numa nova fase. Já está liberada a consulta pública. Com o encerramento das inscrições da 12ª edição de Certificação de Responsabilidade Social, a Comissão Mista tornou público o rol das empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos com a finalidade de dar conhecimento à sociedade e para receber a manifestação da população sobre os balanços sociais inscritos na premiação em uma consulta pública. O registro de manifestação que estiver devidamente identificado com o nome e meio do responsável, resguardado o sigilo, será anexado ao processo de inscrição da organização e submetido ao relator que estiver designado para análise. No caso de alguma intercorrência, a instituição tem o prazo de cinco dias para apresentar as justificativas e informações. Já falamos aqui no Jornal do Parlamento sobre o calendário especial por causa das eleições deste ano. A prática adotada na Assembleia Legislativa, então, hoje, tem. Teve pela manhã sessão e foi a última do mês de agosto. As atividades em plenário retornam para as reuniões ordinárias nos dias 13, 14 e 15 de setembro, antecedendo o primeiro turno das eleições. Depois, haverá um intervalo com o retorno na primeira semana de outubro, segundo o Regimento Interno do Parlamento catarinense. Lembrando que, nesse período, nesse calendário especial, os parlamentares abriram mão do recesso parlamentar de julho e a interrupção não prejudicou a tramitação de matérias ou projetos importantes para Santa Catarina. E nós estaremos aqui com as informações que são pertinentes à Assembleia Legislativa e serviços que sejam de interesse de todos os catarinenses. Mas o Jornal do Parlamento fica por aqui hoje. Outras notícias você confere no site e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto